Olá, meus sinuqueiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Como é que vocês estão, meus amores? Espero que estejam todos muito bem. Tá eu aqui sumidinha, resolveu aparecer depois de um mês, tem a aparecer na câmera aqui pra vocês. Vocês falando lá nos comentários que tava com saudade de me ver nos vídeos. Então tá eu aqui. O que é que vocês não pedem que eu não faça, né, meu povo? Eu também tava morrendo de saudade de vocês. E chegamos à meta aí no canal de 12k de inscritos. Subiu tão rápido, gente. Muito obrigada por cada um que está aqui me acompanhando, que gosta do meu trabalho, que gosta do meu conteúdo. E sejam muito bem-vindos os novos inscritos, tá bom? E os inscritos antigos, amo vocês de coração, meus amores. Grata sempre por ter cada um de vocês aqui comigo. Eu tava aqui jogando, gente, no evento aí que tá disponível, né, o Instra aqui. Aí resolvi colocar pra gravar esse conteúdo. Que eu vou estar postando hoje mesmo, domingo. Tô postando mais tarde. Porque aqui, a melhor hora pra gravar conteúdo é a tarde. À noite, gente, fica uma resolução péssima na câmera. Até já tentei, mas não dá muito certo, não. Aí, assim, eu opito pelo melhor horário, que é em torno de 3 horas da tarde, né. Mais ou menos esse horário. Eu acho que, inclusive, é 3 horas da tarde. Enfim, eu tava aqui jogando o evento, o Instra aqui. Já garanti aí 8 partidinhas. Faltam só mais 2 partidinhas pra tá conseguindo garantir esse anel na minha conta principal, gente. Eu já tenho na secundária, que, inclusive, a secundária foi desbanida, graças a Deus, gente. Teve amarelo e banimento, né. Como vocês já sabem, aí muita gente perdeu a conta. E justamente, eu também perdi várias contas. E essas contas que foram banidas, foram desbanidas com sucesso, gente. Ainda bem que a Miniclip corrigiu esse erro. Entendeu todos os jogadores, né. Escutou o apelo de todo mundo. Que vários aí youtubers gravaram vídeos no canal pedindo pra Miniclip se posicionar. Não se posicionaram mais, em compensação, devolveram todas as contas que foram banidas, né, gente. Foi muito justo isso que eles fizeram. Graças a Deus. E é isso. Em breve, eu já tive vários vídeos aí seguidos, jogando na minha continha secundária. Vou tá mostrando ela pra vocês com mais detalhes. Inclusive, eu gravei um vídeo essa semana que eu postei aqui no canal. Acho que foi segunda ou terça. Não me recordo exatamente do dia correto. Mas, eu mostrei todos os tacos que tinha nela. Os tacos que eu comprei. Inclusive, gente, eu investi muito naquela continha que foi banida. Mas, eu fico muito feliz que ela voltou. E vai ter muito conteúdo nela também. E agora, eu tô focando um pouco na minha principal, galera. Minha meta agora é chegar no poder de coleção 100, né. Coloquei o quê? 55k de notas essa semana. Investi de novo na minha continha aí. Eu vou tá tentando upar mais tacos ainda. A meta é upar muito taco pra tá chegando no poder de coleção 100. Falta bastante pontos aí, gente. Vocês lembram que eu comprei 50k de nota semana retrasada, né? Eu vou mostrar o resultado. O resultado foi 18 tacos de winstack nível máximo que eu consegui deixar na minha continha, gente. São lindos tacos, gente, de evento. Que eu não tenho tempo pra tá jogando evento. Pegando 50 anéis ou 60 anéis pra tá conseguindo deixar esse taco nível máximo. Aí a Miniclick colocou essa oportunidade aí de tá comprando as moedinhas aqui, ó. Que já passou esse evento. Inclusive, não tem mais essa opção. Cadê? Ai, meu Deus. Ah, não. Mentira. Que o showdown começou. Galera, eu não acredito nisso, não. Como é que pode? Era hoje o showdown? Tava pra outra data. Como assim? Olha só, gente. Abri o showdown aqui sem querer. Eu nem sabia que iria começar hoje. Eu tava até fazendo missões ontem. Diga aí, vai. Fui explicar uma coisa. Acabei entrando aqui na língua do showdown que eu nem sabia que ia começar hoje. Mas, enfim. Tô lascada. Já abri hoje. Vai acabar daqui a dois dias. E eu não tenho teto o suficiente, mas... Vou ver se dá pra comprar aqui, né? Pontuação, ó. Pontos. 1.500 aqui, ó. Mas também não tem uma fichinha e não tem a opção também de comprar a fichinha. Que a Miniclip tinha lançado o evento que dava a opção de comprar a fichinha de um strike, né, galera? Mas ela já tirou a opção, a Miniclip, né? Que isso foi um evento que passou anterior. E com essas fichinhas dava pra comprar caixas de um strike. Eu comprei, galera. Eu gastei mais de 100k de fichas em caixas de um strike. E o resultado foi esse. Consegui deixar 18 tacos nível máximo de evento, galera. Meu poder de coleção de 90, ele foi direto pra 94, gente. Muito satisfatório. E valeu super a pena ter gastado. Eu gastei 40k de notas. E olha, eu sou gastadeira de nota. Quem gasta notas sou eu. Principalmente quando eu tô fazendo muita missão. Tem missões que eu sou preguiçosa pra fazer. Tipo, ganhei torneio. Aí joga com amigos. Eu só vou e pulo. Chega uma hora que passa mais de 100. De 100 notas lá pra pagar. Que tem uma missão que eu sou muito preguiçosa pra fazer, gente. Normal. Olha, gente. Vou mostrar aqui pra vocês os tacos que eu consegui garantir. Na minha continha. São vários, ó. Que inclusive, ó. Taco Desejo. Que é do evento que tá acontecendo. E um strike. Vou recarregar ele aqui que tá descarregado. E vou colocar pra usar. Porque eu quero jogar com ele. Que é o taco do evento. Olha só, gente. E olha só. Exclusivo evento. Esses que tão com o nome aqui, ó. Exclusivo evento. Exclusivo evento. Foram todos os tacos que vieram lá nas caixas. Tem alguns que não tinha melhoria suficiente. Aí acabou não deixando nível máximo. O meu único arrependimento foi. Não ter gastado os 50k de notas que tinha. Comprando as fichas pra poder investir lá nas caixas, gente. Meu único arrependimento. Que eu acho que eu ia conseguir deixar mais de 20. Tacos nível máximo. Mas o resultado foi 18 tacos. E também no dia que eu comecei a comprar essas caixas. Eu tava bem cansada. Eu tinha acabado de chegar de viagem. Aí passei a madrugada, gente. Só clicando, clicando, clicando. Comprando lá a fichinha. Clicando pra abrir caixa. Olha. Foi bem cansativo. Eu não tava aguentando mais. É um dos motivos também que eu não gastei os 50k de notas. Porque não ia dar tempo. Faltava só 4 horas. Pra acabar o evento, né. E eu gastei o máximo que deu. Que eu tava muito cansada mesmo nesse dia, gente. Tá aí. Olha só. Vários tacos, ó. Aniversário de oito balpó. Exclusivo evento. Nível máximo. Exclusivo evento. Ó. Todos esses, gente. Que tá com o nome exclusivo. Foram os tacos que eu consegui deixar nível máximo. E meu poder de coleção, ó. Subiu muito. Agora vamos brincar aqui um pouquinho. Nesse evento top. Caramba, gente. Eu abri o shout-out. Mas eu tenho que pegar esse anel. Assim que eu pegar esse anel. Eu vou ter que jogar lá no shout-out. Saída veio do abdú, do adversário. Eu não sabia. Agora eu fiquei surpresa que o shout-out era só uma vez no mês. A miniclipa, ela tá mexendo tanto. Aí do nada brota lá o shout-out. E a pessoa tá completamente desprogramada. Não fez missão suficiente pra conquistar os tickets pra poder jogar lá na mesa. Aí quando vai fazer uma pontuação, também não faz uma pontuação suficiente. Aí complica, né. Eu jurei que era mês que vem. Uma vez em um mês. Porque já teve o shout-out desse mês, né. Que inclusive eu consegui garantir a taça de ouro. Mais uma taça de ouro aí pra minha coleção. Essa taça me pegou de surpresa. Porque não tinha a data dela. Eu tinha coletado ontem uns poupasses. Agora também não tô me recordando qual era a data que eu tinha visto do mês que vem. Não tô me recordando. É tanta coisa que eu acabo esquecendo, galera. Mas é isso. Foi pega de surpresa, assim, dois dias antes do poupasse acabar. Caramba. Sem isso eu vou ter tempo pra estar jogando. Porque a minha vida tá bem corrida ultimamente. Gente, me segue lá no Instagram, tá? Arroba joicefichas8. Lá eu posto tudo que tem de atualização do jogo pra vocês. Deixo vocês bem informados sobre as novidades. E se quiser comprar fichas também, notas, adquirir pontos VIPs, adquirir anéis. Tem muita opção pra você estar escolhendo. É só chamar no WhatsApp. O link do meu WhatsApp tá na descrição desse vídeo aqui abaixo. Só clicar que vai direcionar você pra lá e eu te explico como é que funciona. Eu aguardo teu contato, tá bom? Vem aproveitar as promoções. É isso que tá tendo promoção, gente, de Black Friday. Tá imperdível. De verdade. Vocês precisam adquirir essa oferta de Black Friday antes que acabe, gente. Aproveita aí por tempo limitado, tá? Essa promoção de Black Friday. Gente, ele vai passar uma vez aqui pra mim. Oh, coisa boa. Gente, me... Ai, não. Não, tem que ter uma gregrena, né? De uma peste de uma mosca. Agora pra atrapalhar meu vídeo. Ai, ai. Na moral mesmo, viu, véi? Certeza que ela vai aparecer no vídeo. Tem que ter sempre, né, gente? Sempre tem alguma coisa. Eita, agora aqui ficou bem facinho pra tá ganhando, gente. Aqui só dá uma taca nele rapidinha, rapidinha. E deixa esse anel garantido na continha. Boa. Feitozinho. Parou do jeito que eu queria. Eu adoro quando o efeito respira. A saída vai ser minha na próxima. Bom que só, hein? Ó, eu posso pegar a verdinha aqui. Tanto faz, a verdinha é amarelinha. As bocas tá tudo liberada pra cair a oito mesmo. Tem que mirar direitinho, porque eu tô com o costume de tá errando essas bolas no meio, gente. E eu odeio errar, véi. Eu odeio. Quando eu erro muito assim, bola reta, eu vou direto pra mesa de trem treinar a bola que eu errei. Tanto bola reta como tabela. Odeio ficar errando, odeio. De verdade. Eu prefiro passar meia hora mirando, mas não errar. Tá ligado? É assim. A gente só é bom naquilo que pratica, né? Então... Treinei bastante bola no meio. Tava errando muito. Abdu, mandei. Abdu, pra casa, ó. Vença três partidas seguidas. Missão concluída. Já vou lá, galera. Né? Coletar essa missão. Pra me ajudar aqui na pontuação. E eu conquistar os tickets. O cara tá com mil trezentos e quarenta. Mas já, véi. Nem abri direito. Tá doido. Tô com vinte e nove tickets. Desbloquear outra missão aqui, ó. Encaçar doze bolas. Show de bola. Vim aqui. Tá no evento mesmo. Dá pra fazer algumas missões. Mas assim... Noventa por cento das missões exige praticamente que a pessoa jogue em Berlim. Né? Ô, mosca desgramada. Sai daqui, peste. Deixa eu gravar meu conteúdo em paz. Eu vou comprar um SBP, na moral. Porque quando eu for gravar conteúdo, bota SBP no quartope. Porque tem que ter uma mosca pra atrapalhar meu vídeo. Já é a segunda vez. Oxi, tá quesicado. Eu já comecei assim. Dando saída de branco. Como é que pode? Oxi. Na última partida. A ótima. Onde é que tá? Se ele errar aí alguma bola. Meteu o pancadão. É porque ele joga no pancadão. Pra oito cair logo. E eu garantei esse anel facinho na minha conta. É, minha gente. O jogo aí, ó. Que ele vai pegar tá bom demais. Bom demais mesmo. Só a roxinha, né? A roxinha. Ele vai ter que deixar a branca numa posição pra pegar essa roxinha. Que o que complicou ali um pouco esse jogo foi a bola oito, né? Que ficou bem na boca. Gente, vai. Passa o jogo pra mim. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa. Eita, a bola dela amarela. Mas eu vou tirar ali. A minha azulzinha agora, né? Que eu sou muito esperta. Eu sou uma menina. Muito esperta. E visionária. Tem que ser, né, gente? Tem que ser. E manter forte aqui, ó. Porque daí eu tiro a azulzinha. Pronto. Essa azulzinha eu já deixo ela por último, gente. Pra pegar essa oito. Pega a visão, galera. Pega a visão desse jogo fácil que ficou aqui. Tá muito fácil mesmo. Então vamos ganhar, né? Vamos ganhar. Pra não decepcionar. Vou já tirar essa daqui, ó. Porque ela pode ficar ruim pra mim. Só no toquinho. Eita. Bom, não era bem isso que eu queria. Mas já que ficou. Era pra ter colocado um efeitozinho, né, gente? Pra ajudar. Pra trás. Essa bola passa aqui. Passa. Acho que passa, hein? Bem fino. Mas passa. Fino do fino, viu? Ah, não. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Ai. O que é que esse cara tá tentando fazer? O que é que esse cara tá tentando fazer? Vai. Vai. É, daria pra tirar a tabela. Ultimamente eu tô assim, bem off. Sabe, gente? Do jogo. Ultimamente eu tô bem off. Como é que eu errei? Errei, não. Mandei devagar demais. É, confiando. Às vezes eu começo a jogar com um taco que não é nível... Eu sou muito acostumada a jogar com um taco nível máximo. Aí quando eu não jogo com um taco nível máximo, eu erro algumas partidas, né? Tipo, algum planejamento com força, erro força, erro algumas coisas. Aí pronto. Eu me acostumo a jogar com aquele taco que não é nível máximo. Aí quando eu volto a jogar com um taco nível máximo, eu começo a errar também. Aí tem que se adaptar novamente a jogar com aquele taco. É uma bagaceira só. O cara tá jogando bem, viu? Ele sabe que tá belinho, ó. É, mas... Ele vai passar uma vez pra mim, ó. Foda boa. Faltou só força ali. Eu ia fechar a partida na escizeira. Quer ver ele acertar uma cagada? Fica vendo? Ah, merda. Vixi, mas... Quase que ele acertava. Mas quase. Bye, bye. Anel Garantido com sucesso, galera. Anelzinho com sucesso. Abre uma caixa de vitória e colete suas recompensas. Se bem que nem precisa, porque eu acho que é pedaço do taco. Nem precisa, tá vendo? O taco já tá nível máximo. Gente, além de você adquirir esse anel, você ganha um taco. Só que ele não vem nível máximo, tá? Nem se ilude aí, galera. Pra deixar nível máximo aqui, ó. Pegar mais de 50 anelzinho. É luta, viu? Não é fácil, não. Ó, fazer o anel aparecer aqui, ó. Tchá! Anel Garantido com sucesso, gente. E é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tive uma surpresa aqui, ó. Na Liga Shoutout. Que eu não sabia. Juro que eu não sabia que essa liga já ia abrir hoje. Mas eu espero que fique fácil, né? Que esse primeiro aí, ele não tenha ticket suficiente pra disputar comigo. Porque eu não vou ter ticket suficiente. Vou ter que fazer, ó. Missão pra vir aqui e coletar os tickets. Ai, ai. Aí, já ganhei seis tickets. Só vindo aqui, ó. Mas também, eu tô fazendo as missões jogando, né, gente? Fazer a missão é você jogar. Cada missão que você fizer aí, ó. Do Shoutout, vai lá e coleta, tá? Pra poder acumular pontuação e tu ganhar os tickets. E quando chegar aqui na meta da pontuação, ó. Tô com 750 de pontuação, ó. Chegando no 1500, eu vou ganhar mais tickets. Vou coletar aqui, ó. Mais quatro. Oh, coisa boa. E é isso, meu povo. Um cheiro. Até o próximo vídeo, meus amores.